E como vocês estão? Beleza? Então mano, hoje eu tô aqui trazendo esse vídeo Bem simples mesmo, pra tá ensinando a vocês aí como tá apagando o fundo de uma imagem Pra tá futuramente, sei lá, fazendo a figurinha Ou até mesmo sobrepondo em outra imagem Se tiver a meta de likes, de 10 likes nesse vídeo Eu vou tá fazendo um vídeo ensinando a vocês como tá sobrepondo a imagem, tá? Isso aqui não é nada do tipo, peraí Eu só vou terminar aqui Pronto galera, vai tá entrando aqui, ó Desde eu tá fechando a aba, vocês não falaram que é mentira Aí mano, ó, fechei a aba Background laser E vai tá entrando aí aqui E aqui é o seguinte Tem, você vai tá clicando aqui em Download a foto No caso de carregar a foto, né? Esse aqui é onde ficou cinza Aí você vai clicar E aí você vai escolher a imagem que você quer No caso eu vou escolher essa aqui pra tá dando dicas pra vocês, tá? No caso eu vou escolher esse aqui Pra quem não tá sabendo, isso aqui é apenas do... Aqui... Do um vídeo que eu tô fazendo Pra fazer uma capinha pra... Bota aí pra não copiar da Google Eu tô criando, beleza? Então aqui você vai pressionar essa parte que tá roxa Você pressiona aqui em cima e você escolhe se você quer Aqui é pra cortar a imagem, entende? Então eu não corto muito pra não perder muita qualidade gráfica E aí você escolhe e você clica aqui em Done Aqui em cima, onde tem... Onde tá cinza Beleza Após isso tem a opção manual Que a borracha tá pra você tá pagando manualmente Tá? Aparece a bolinha vermelha em cima, ó Embaixo é meu toque E a bolinha vermelha fica em cima E aí você vai cortando E também tem a opção Magic Que eu percebi recentemente E é uma opção muito boa Que ela procura Meio que as coisas E fica bem rápido Aqui eu vou já estar ensinando a vocês Como se estão consertando, beleza? E é bem rápido com Magic Muito rápido mesmo, cara Se você fizer com... Não faz muita compressa, tá? Eu não sei... Eu vim ver essa função agora Eu tava utilizando E aí? Eu vim essa função Às vezes ele dá umas bugadinhas Então, mano, se vão tá terminando aqui, ó Esse Magic é muito bom, cara Ele ajuda mesmo Eu sem querer que acabei cortando ali Enfim Vou botar uma zona borracha aí Aumentando o tamanho aqui em Manual Sizer Você aumenta e diminui o tamanho Caso você dê uma errada Tem como você clicar aqui Nessa seta Aqui tem uma seta pra voltar E uma seta pra adiantar o que você já fez Vamos tá terminando aqui de apagar E também tem a opção do zoom, cara Que é essa opção aqui, ó Onde ficou azul agora Que tem como você tá clicando com os dois dedos E aí você... Se você... Meio que dá uma puxadinha assim pra frente, ó E aí vai tá dando um zoom E você escolher se você quer dar zoom Tem como dar uma virada Tem como... Aí tem como diminuir e aumentar Nesse lado aqui O que aconteceu foi que eu coisei Sem querer eu acabei cortando Então o que você vai fazer? Vai escolher a melhor opção Vai clicar em Repare E você vai reparar aqui, ó Tá vendo essa parte cinza? É a imagem antiga Então você vai chegar e vai reparar Vai dar um zoom Vira pro lado Clica em Repare Repara E aí, ó Beleza, muito bom Dá uma reparada aqui, né Esse é um dos mais fáceis que eu usei pra estar utilizando Agora tá terminando aqui Nesses lados aqui E olha Deixa eu tirar isso aqui E olha, já terminei, cara Ó Olha aí, cara Na verdade não terminei não Enfim, cara É... Seguinte Eu terminei sim Só que meio que cada um... Eu usei mágica Que mágica é só pra fazer alinhamento Eu acabei cortando ali, mas... Pronto Aí você na Doni, ó Vai ter terminado Essas partes aqui do lateral Eu não vou terminar Essa aqui foi só pra estar explicando mesmo pra vocês Pra não ficar Depois que você terminar, ó Você vai tá clicando aqui, ó Em Doni, tá vendo aqui, ó Em Doni Você vai tá clicando E aí você escolhe Ó As vezes isso aqui vai diminuindo Os negocinhos... Esse negocinho branco, ó Olha a diferença Do 0 pra o 5 Ele vai diminuindo, né Caso você tenha dado alguma erradinha, beleza? E aí você vai clicar aqui em Save Save Aqui em cima Save Vai tá clicando em Save aqui em cima Tem como você tá trocando a cor também Vai tá clicando em Save aqui em cima E já vai tá salvando sua imagem E aí tem como você tá usando como Stick de WhatsApp, etc Beleza? Então galera Foi esse o vídeo ensinando aí a vocês Como vocês estarem Utilizando um apagador de fundo, tá? Clicando aqui em Finish Pra tá terminando E pronto Foi esse o vídeo ensinando a vocês Como vocês estarem usando o apagador de fundo Caso vocês queiram um vídeo ensinando como Sobrepor uma imagem Uma em cima da outra Se esse vídeo bater 10 likes Eu vou tá soltando aí o vídeo Ensinando a vocês como vocês estarem Sobrepondo a imagem, beleza? E aí colocando a imagem em cima da outra Pra você futuramente Até você fazer Aí uma cabra pro seu canal, beleza? Ou entre outras figurinhas também Dá pra estar usando E etc Então já deixa o seu like Se inscreve aí Mas nem se bater 10 likes Eu vou tá fazendo, beleza? Foi esse o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Fica na galeria, tá? Caso você ache que não prestou aqui, ó Vou vir aqui na galeria E ó, vai tá aqui, ó Esse negócio preto dos lados É porque fica assim Mas quando você for usar o sobrepor Ele não fica não, tá? Não se esquenta com isso não, beleza? Então é esse aplicativo Então é o aplicativo Background Eraser Eu vou tá colocando aí na descrição O nome do aplicativo E aí você clica no link do aplicativo Você vai tá indo diretamente Pra página do aplicativo, beleza? Caso você não queira Só você tá pesquisando aí Na Play Store, beleza? Então foi isso E aí você fica e vai embaixo Até a próxima Nós nunca vamos pro aplicativo E aí você vai ver aqui